Aplausos 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 da 13 em jogo, Silvan. O primeiro time, o equipe é na base, agora a sério de hoje em que não está bem, está em seguida, de primeira finaula, Fanny Brandi, reprezentadora da Sábio, com o time de jogador contra Claudia Sander, reprezentadora da Wengue, com o time de março de Naté. O progresso, a mais de justice, Fanny Brandi, com o time de jogador, com o time de jogador contra Claudia Sander, com o time de jogador contra Claudia Sander. Pusça! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não A minha mãe, o Célinez, o dia do Jardim na nossa gravação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.